Oi família menina, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e galera, a minha filha tá passando um mega final de semana aqui comigo, eu tô amando tudo isso e ela já fez tudo pra mim, tem até um bolo na geladeira que daqui a pouco o Kaique vai abrir, vai mostrar e que vai sair vídeo quentinho lá no canal do Leonardo Monte e gente, corre lá pra assistir viu, porque vai ficar muito legal, já está muito legal e é um prazer pra mim receber a minha família. E a Caroline fez, ela vai falar o que agora? Volta lá nela. Aê! Oi galera, tô aqui, eu fiz uma torta de calabresa pra minha mãe, pra todo mundo né, pra todo mundo comer aqui, eu fiz um lado pra gente poder comer com alguns ingredientes que o meu pai não pode e o outro lado só pra ele, né, que ele não pode comer essas coisinhas assim, então é isso aí. Tá, as coisinhas é, é orégano e queijo parmesão, ele não gosta muito, então a gente fez duas bandas, uma sem e uma com. E pessoal, é uma receita muito especial, leva apenas três ingredientes nessa massa, eu ensinei pra minha filha, ela aprendeu e agora passou de mãe pra filha. E fica muito cremosa, ela é feita de molho de tomate também, fresquinho né Carol? E também açafrão pessoal, vocês conhecem açafrão? Açafrão que na minha casa é muito usado, muito saboroso, mas a gente não vai passar agora. Se vocês deixarem bastante like e pedir aí, eu quero, vai lá no canal do Leonardo e fala assim, eu quero aquela torta que a Caroline fez na casa da família mineira, que ela vai voltar aqui preparando essa torta, tá bom? Agora o Leonardo Monte vai colocar lá pra assar, pra mim. Por favor, mostra o Léo aí. Aí, a torta da mulher preundada dele, né? Eu achei que ia ser mais leve, meu negócio pesado. Tá pesado, não tá? Quase quilo, baseia. Cuidado, tá quente. Aí, agora a gente vai deixar ela assar um pouquinho, a gente não vai ligar o dourador. Um pouquinho, um pouquinho, né? Um negócio pesado, velho. Aí ela vai assar um pouquinho, a gente não vai ligar o dourador. Pessoal, a gente vai dar um play pra vocês, verem que jeito que tá o bolo lá dentro da geladeira. Um bolo que ela fez pra mim, ficou muito especial e que vai sair do canal do Leonardo. Corre lá pra vocês ver como é que ficou o bolo da minha filha, muito legal. Mostra lá, Kaique. Abre a geladeira e mostra aí pro pessoal. Olha aí, que bolo top. Olha aí. Quem quiser ver aí, o mais desse vídeo aí, vai lá no canal do Leonardo Monte, que vai que ele fez o vídeo e vai sair lá. É em breve, em breve. Beleza? Um spoilerzinho pra vocês. Se bem que, ao mesmo momento que saiu esse vídeo, saiu lá. Então corre lá e assiste. E aí, próximo ano. Agora ela tá pronta. Calma, vovô. A vovô do corte tá... Ficou muito cheirosa. Tá um cheiro bom aqui. Vem, galera. E... E... Pra... Ficar melhor a nossa noite. Eu convido vocês agora... A olhar o que o Leonardo vai fazer em homenagem a ele e a Carol e a gente. Eles vão estourar um champanhe aqui, ó. Olha lá. Eu vou fazer isso, né? Vai. Vai, Carol. Chacoalhe. Você tem que chacoalhar, chacoalhe. Chacoalhe, vai. Pode chacoalhar. Chacoalhe pra dar um mar. Que bonito. Estoura champanhe, ó. Não, você tem que chacoalhar. Chacoalhe. Chacoalhe. Falei no ar. Tô tentando... Chacoalhe. Chacoalhe o ar. Você não sai. Vai. Não tem que dar uma pétala leve nele? Sim. Aí, isso. Vai. Opa. Dá um golpe nele. Pra não perder. Aí. Vai lá. Esse é levando a vida. Que lindo. É assim mesmo. Desculpa no chão. Tá, tá aí. Corta pra nós. Mas é bom, viu mãe? Hã? Corta pra nós. Tá bom, pessoal. É... Agora vamos cortar aqui, né? Olha, Carol, a hora ruim. Ah, Carol. Faça as honras. Você corta melhor do que eu. Tá um friozinho aqui, ó. A Carol vai vir aqui, do lado de cá. Né? A mesa tá muito bonita. Mostra a mesa aqui que você mostrou. A gente colocou uma mesa bem bonita hoje, né? Né? Não, vai. Tá bem. Desceu. Tá cheiroso, né, amor? Tá muito cheiroso. Vou mais para ela, vou auxiliar a Carol. Acharam que o fim da noite ia terminar em nada, né? Só que acabou em pizza. Acabou em torta. Aê! Prova essa boba. Prova, vai agora. Vamos lá. Isso, vá. Vá, prova. Ah, mas só podia estragar a minha mesa mesmo com bovice, viu? Tinha que ter ketchup e mostarda. Mostra lá, Kaique. Mostra aí. Ai, mas ficou muito linda essa massa. Pessoal, usem açafrão ali na casa de vocês. Mas já tem molho, meu Deus. Olha lá. Ele tem que enfeitar, meu Deus. Não adianta que esse é o José. Servir, Naria? Hummm. Show. Delícia. E o próximo pedaço agora, de quem que é? Do Léo. É seu. Meu? Do lado do José e é seu. Ah, que bom. Pode ser. Que delícia, galera. Hummm. Fez até um barulhinho, né? Nossa. Que gostoso. Show de bola. Então tá bom demais da conta? Então, galerinha. Mais é isso aí. Mais um dia, né? Se encerrando. Tá noite e fora já. Quis fazer esse vídeo da recordação. Tanto da PIS, tanto do Léo, do canal do Leonardo Monte, tanto da Karol. O Karol ainda não tem canal, vai fazer um pra ele em breve. O canal dela é o canal meu. Ela aparece no meu também. Ela quer fazer um pra ela, mas ela tá meio sem coragem. Então, galera. Isso aí foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E compartilha aí o vídeo do Kaique. Pode ser os amiguinhos aí pra eles verem. Tá bom? Muito obrigado por acompanhar o vídeo. E até o próximo. Tchau.